É que, tipo assim, a minha vida toda eu sempre tentei ser uma parada diferente, mas eu sou isso aqui, tá ligado? Eu sou o que eu sou, irmão, isso é irreversível, não é? Querendo o céu tocar pra me consertar, mas sou reversível Talvez nem vou me escutar, mas ignorar minha presença é difícil Sabe que eu sou real, rima tão fantástica e te causam um vício Eles tentaram evitar, mas como leio eu sou irresistível Eles tentaram me atrasar, mas tenho azar, vou sobre o meu nível Me olham me pedindo mais, a arma de assar, porque o meu foi sinistro Na rua eu me criei sagaz, aprendi como eu sobrevivo Às vezes a força do amor pode manter um ser humano vivo Mas pra mim tanto faz, que ando é só querendo é paz Não é nada demais, mas só vou rimar o que eu estiver sentindo Eles sempre falam de mim, faz flashes em mim Antigamente não era assim, eu era invisível Tava pra não me embatar, mas cê, cê, cê quer me apagar Quanto tempo pra cê perceber que eu não vou cair, agora eu vou ficar Pode copiar esse flow, não ligo pra isso, cê que vai gostar A meta é sair da lama, pego um Volvo pra algum lugar Deixa o meu menos em um rico, eu tô em outro patamar Grava, sabe que esteve nos Estados Unidos, sinto muito se te incomodar Não sou incomoda, que eu não sou tão incomoda Pede a comanda, ele vai pagar Cê me pediu, mas nem vou te dar Queria no céu tocar pra me consertar, mas sou reversível Talvez eu vou me escutar, mas ignora, minha presença é difícil Sabe que eu sou real, rima tão fantástica e te causa um vício Eles tentaram evitar, mas com mulher eu sou irresistível Queria no céu tocar pra me consertar, mas sou reversível Talvez eu vou me escutar, mas ignora, minha presença é difícil Sabe que eu sou real, rima tão fantástica e te causa um vício Eles tentaram evitar, mas com mulher eu sou irresistível Tua bala não me mata mais, quer me apagar Quanto tempo mais vai duvidar Eu não posso ficar Eu não posso ficar Queria no céu tocar pra me consertar, mas sou reversível Talvez eu vou me escutar, mas ignora, minha presença é difícil Sabe que eu sou real, rima tão fantástica e te causa um vício Eles tentaram evitar, mas com mulher eu sou irresistível Queria no céu tocar pra me consertar, mas sou reversível Talvez eu vou me escutar, mas ignora, minha presença é difícil Sabe que eu sou real, rima tão fantástica e te causa um vício Eles tentaram evitar, mas com mulher eu sou irresistível Eu sei que eu sou real, rima tão fantástica e te causa um vício Eu sou real, rima tão fantástica e te causa um vício